O trágico acidente ocorrido neste sábado na BR-116 no quilômetro 506, que envolveu uma motocicleta e um veículo de carga ainda não identificado, teve uma vítima fatal. Trata-se de José Patrocínio Gomes, de 64 anos. A Polícia Rodoviária Federal e a Perícia da Polícia Civil foram acionadas para investigar as causas e circunstâncias do acidente, visando definir a dinâmica do fato que resultou na morte de José Patrocínio. Ele, que estava pilotando a motocicleta, foi socorrido pela equipe de resgate da concessionária Eco Rio Minas, mas veio a óbito dentro da ambulância ainda no local devido à gravidade das lesões, incluindo a dilaceração de diversos membros do corpo. O PRF estava próximo ao local, o KM-506, próximo à cidade de Baporanga, e a gente deparou com esse acidente envolvendo a motocicleta. Que vitimou o seu condutor, que também era proprietário, e a gente chegou no local, ele estava em estado crítico, ainda estava vivo, mas faleceu logo em seguida. E, a fazer as consultas, a gente verificou que ele era inabilitado, e que ele, nas apurações, a gente percebeu que foi a motocicleta quem invadiu a contramão e colidiu, provavelmente, no veículo de carga, uma carreta ou um caminhão. Devido à dinâmica do acidente, a gente consegue concluir isso. Entretanto, esse veículo, ele não estava no local, ele deixou o local, provavelmente, evadiu, ou com medo de enfrentar alguma consequência do fato. A gente não sabe ainda qual foi a motivação, e também a gente não sabe qual a motivação que levou o motociclista a invadir a contramão. A gente sabe que ele estava na contramão na hora do acidente. O trânsito na BR-116 foi imediatamente interditado para permitir a atuação das autoridades no local. A liberação parcial da via ocorreu após a conclusão dos trabalhos da Polícia Rodoviária Federal e da Perícia Técnica. O corpo da vítima foi levado para o IML de Caratinga. Sim, a rodovia ficou interditada totalmente por aproximadamente duas horas, porque o local do acidente era próximo à ponte, e havia vários vestígios e material biológico espalhado no local. Então, a gente teve que preservar o local até a chegada da perícia da Polícia Civil. E assim que a gente teve a oportunidade, a gente fez um pareciga, que seria um... liberava um lado cinco minutos, depois o outro, para ir aliviando o trânsito, até que a perícia tenha sido concluída e, posteriormente, a gente fez a liberação da via.